Bom, vamos seguir então. Eu disse que nessa aula a gente ia prosseguir com o domínio. A gente precisa efetuar o pagamento desse domínio. Ele não está registrado ainda. A gente tem esse domínio aqui na nossa hospedagem. A gente tem um servidor para esse domínio, mas ele ainda não está registrado. Então a gente vai vir aqui em domínio, vai clicar em status. Ele me dá um aviso aqui. O domínio planobelonline.info ainda não foi registrado. Faça o registro agora clicando aqui. Então eu vou clicar nesse link que ele me deu aqui. Ele vai pedir algumas informações e como eu falei para vocês, ele tem aqui um ano por R$13,90. Então está baratinho. Eu vou seguir aqui preenchendo os dados. Você vai preencher os dados que ele solicitar aqui e eu vou clicar em registrar. Quando você clica em registrar, ele abre um campo novo, que é para você informar a senha. Então eu vou botar a senha que a gente escolheu lá na hora que criou a conta. E vou clicar em registrar. E ele vai dar um aviso para a gente. Gente, olha, você não possui créditos suficientes para efetuar o registro do domínio. Por favor, faça uma recarga no valor do registro desejado, que é de R$13,90. Atenção, os créditos recebidos como bônus não podem ser usados para registro de domínio. Gente, eu fiz isso de propósito. A gente recebeu aqui R$14,00 nessa conta para usar a hospedagem. A gente não pode registrar domínios, por mais que o saldo seja maior do que o valor do domínio, utilizando esses créditos. Esses créditos são únicos e exclusivamente para o servidor. Para comprar domínio, a gente precisa adicionar saldo na conta. Beleza? Então vamos lá adicionar um saldo na conta. A gente vai clicar aqui na Hostool, no Dashboard. A gente tem aqui a opção de créditos. Adicionar crédito. E como eu disse antes, a gente consegue colocar crédito por boleto, por cartão, no PaxSeguro ou pelo PicPay. Eu vou colocar com cartão aqui agora. Lá foi de... acho que estava R$13,90. Vou colocar aqui R$15,00. E vou preencher aqui os dados do cartão agora. No final, eu vou clicar aqui. Eu li e concordo com os termos. E vou clicar em recarregar com o cartão de crédito. Depois de preencher todos os dados. Não vou salvar o meu cartão aqui no Google. Ah, tá. Aqui. O valor mínimo de recarga é de R$20,00. Então, foi bom a gente também ter esse erro agora. Então, vou colocar aqui R$20,00. E vou clicar de novo em recarregar com o cartão de crédito. Sua solicitação de recarga será processada e você poderá ver os créditos em sua conta após a aprovação. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do suporte. E aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente vai dar uma olhadinha no e-mail. Acabou de apitar um numerozinho aqui. E aqui, pagamento aprovado. Então, aqui eu apaguei. Eles processaram o pagamento pelo PagSeguro. O pagamento de R$20,00 foi aprovado. Acabei de conferir no e-mail. E eu vou voltar para a página inicial da Rostur. Já apareceu aqui os R$33,00 com os R$20,00 que eu adicionei. Os R$13,00 que a gente já tinha e os R$20,00 que eu acabei de adicionar. Então, agora que a gente adicionou o saldo na conta, eu vou voltar lá para a gente conseguir fazer o pagamento do domínio. Eu precisei mostrar para vocês esse erro, porque alguns com certeza tentariam registrar o domínio com o saldo que tinha na conta da Rostur. E como não era válido, a gente precisou seguir o passo a passo. Então, vou voltar aqui agora. Vou vir aqui no domínio. Status. Vou clicar aqui de novo nesse link. E vou preencher os dados. Registrar. Ele vai pedir a senha da conta. E eu vou clicar em registrar de novo. Não foi possível. Atualizei a página e tente de novo. Então, deixa eu atualizar a página aqui. Ele pegou aqui já o saldo da conta. Então, deixa eu ver se ele já registrou o domínio. Status. Olha lá, o domínio já está configurado corretamente. Então, quer dizer o seguinte. Ele deu aquele erro para a gente no momento da compra. Mas aí eu fiquei ligado aqui, porque ele conseguiu debitar do saldo. E aí é legal a gente confirmar se realmente o domínio não foi registrado. Se foi registrado ou não. Então, nesse caso aqui, ele já registrou. Então, foi bom a gente não ter tentado novamente. Senão, ele pode até cobrar duas vezes. Então, tem que tomar esse cuidado também na hora de registrar o domínio. E aí, depois que o domínio é registrado corretamente. Se a gente vai... Vamos voltar lá para o dashboard. É, eu já recebi aqui e-mails, né? Inscrição de cliente, verificação de informações de contato. E registro do plano Bela.2 pelo período de um ano. Ou seja, a gente conseguiu já registrar esse domínio. Eu recebi os e-mails aqui direitinho do domínio. Tá ok? Então, gente. A parte do registro do domínio é isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender aí que a gente realmente não pode utilizar os créditos. E que a gente precisa seguir o passo a passo para gerar, né? Tem que adicionar crédito na conta e pagar o domínio. E ficar de olho aqui no saldo, né? Caso vocês tenham o mesmo erro aí. Na maioria das vezes, ele vai aprovar com certeza de primeira. Não vai acontecer esse erro. Mas se acontecer, sempre volta aqui, ó. Volta aqui no domínio. Pelo no Bela.inf, por exemplo. Domínio status, tá? Não faz a transação de novo, não. Dá uma olhadinha aqui para ver se o domínio realmente não foi registrado. Aqui ele está certinho já. Beleza? Então, galera, até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.